Meio dia e 25, olá viva, muito boa tarde, o meu convidado em estúdio é o Lejinha, está a fazer um sucesso no popular FM, Lejinha, porque eu já vim cá mais alguém para falar contigo. É o tal senhor que quer fazer uma surpresa ao Lejinha, é isso? É isso mesmo. Muito bem. Então o que é este senhor? É o Elzevio do Laranjeio. Ah, e Jacequim, é. Como é que está? Olha, eu gostaria muito de fazer uma surpresa, porque eu sou um grande fã, você é o melhor aquadialista do mundo. Um, dois, três, uau! O que? O mundo e arredores. Ah, eu tenho muitas arredores. Ó senhora Elzevio, digam-me lá de onde é que me conhecem, então, vê-me na internet, é isso? É Marrã da Mara. És a Marrã da Mara. Não conheço pessoalmente, mas conheço do ouvido aqui na rádio, que todos os dias, e quase sempre muito, é raro o dia que eu não ouço, através da rádio TDS de Évora. Ah! Pedidos, discos de pedidos, todos os dias. E é muitas pessoas a que o pedem. Exato, e agora vai começar a ouvir aqui no popular FM. Exatamente, e queria fazer uma grande surpresa, sim, e ao mesmo tempo a homenagem, é por ser um grande artista. Muito obrigado, muito obrigado, fico contente. E eu quero fazer aqui uma surpresa, se puder de ser. Então faça favor. Força! É algumas quadras que tem aí. Vamos lá embora. Toca no guilejo. 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 Muito bem. A valsa de logo os erros. Grande homenagem, é? Grande homenagem. Uma surpresa bonita. Isto é que é fãs fantásticos. Espetáculo. Que lindo, meu irmão. Ó pá. É tão bom, não é? É delicioso. É tão bom, não é? Estas coisas são tão boas. Estas coisas são tão boas. E aí? Viram? Vá lá eu. Vá lá eu. Valsa do Vale das Éguas. Valsa do Vale das Éguas. Uma grande surpresa. Fiquei muito contente. Estou muito feliz por esta surpresa. Conheço através da internet, mas gostaria de conhecer um dia pessoalmente. Temos que organizar isso. Temos que organizar um encontro. Fazemos isso. É uma gandamalha. Você não era homem para vir aqui até connosco. Então vamos combinar isso no dia deste. Ou então combinamos nós e vamos lá até com ele. Muito bem, meu amigo. Obrigada por ter ligado para nós. Meu muito obrigado. Obrigada. E muita saúde é que é preciso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muita força aí. Foi uma surpresa também para mim. Caralho e bravo e fiquei um bocadinho emocionado. Nós também. Lindo. Nós também ficámos. Foi uma surpresa muito bonita. Uma surpresa para todos. Boa disposição. Obrigado, amigo. Obrigado. Tudo a correr bem. Força. Muito bem. Este nosso amigo ligou-nos pela primeira vez do Laranjeiro e fez-te aqui uma surpresa espetacular. Foi incrível. De velho. Uh Carl. E eu abraço agora... Lí...